Fala galera da Cachorrada Alvinegra, fim de jogo, Botafogo LDU 0x0. A torcida não ficou muito satisfeita, mas o resultado valeu um pontinho. Agora vamos para o segundo jogo da LDU e lá faremos o resultado para a classificação. E aí Mauro, o que você achou do jogo, quais as suas considerações da postura do LDU em jogo? Bom, já era esperado isso, a LDU já ia ver com o jogo fechado, bem fechada mesmo. O Botafogo não conseguiu furar esse bloqueio dele, de jeito nenhum. O Botafogo não teve dificuldade no jogo, você pode reparar, tudo bola mascada, trincada na defesa dele. É, tem outras coisas, o Botafogo está vindo de uma maratona muito forte, entendeu? Então, era esperado que o Botafogo teria dificuldade nesse jogo. Então agora é esperar, ter mais, descansar. Já teve um jogador que a gente perdeu agora, que é o Danilo, vai fazer muita falta no primeiro volante. E quanto até acho que o Mineiro, é se guardar e tentar dar um ritmo bom aí no Brasil inteiro, para pelo menos a gente manter essa liderança. Tá certo, tá certo. E, Honório, e aí, o que você achou do jogo? Quais são as suas considerações sobre a partida? Cara, é o seguinte, o Botafogo entrou bem, eu gostei da escalação, a entrada do Sauron chegou, o Botafogo entrou para o ponto do jogo. Só que, para mim, é muito mais fácil você destruir. E foi a proposta do LDU, cara, ele chegou aqui destruindo. Só que ele vai querer construir também lá um pouquinho, mas ele vai estar com os pulos de água, eu acho. E outra coisa, ele está fazendo essa frente toda contra a gente. A escala vai perder, pô, até no meio do caminho, o cara vai relaxar, maluco. Porque, pô, a força, a força da competição contra ele, somos nós. Aí, pô, o cara entra na zona de conforto, toma a piba na gorduchinha, perde, aí eles vão ver o que é bom. Jogou o time, antejogo, infelizmente, cara, a arbitragem sul-americana, eles não gostam de futebol brasileiro, eles não gostam. O cara fazia aquela cera toda, deu dois, três minutos no primeiro tempo. E agora deu seis minutos, cara. Aquele goleiro, no mínimo, tinha que ter sido premiado com cartão vermelho. O que você acha? E vários jogadores vieram ter sido amarelados pela cera. A quantidade de cera, de paralisação, foi um antejogo. Mas é a milonga latino-americana que a gente já conhece. Então, a gente vai ter que jogar com futebol, vencer com técnica, com tática. Vamos vencer, vamos para o próximo jogo, que é César Valerlo. Vamos ganhar esse jogo. Depois Magalhães. E no final, último jogo, a gente já vai confortável para disputar a classificação. Final, o primeiro lugar, e vamos conseguir. Uma coisa que eu achei legal no final foi a torcida. Acho que a torcida entendeu que, pô, virou a chave, maluco. O empate foi, não era o que a gente queria. Mas, pô, agora é campeonato brasileiro. Domingo tem jogo. Né, Mauro? Então. É uma virada de chave. Esse jogo já passou. Deixar agora para cima do Atlético Mineiro e botar um time fresco. Esse time está um pouco cansado. Acho que o Cássio tem que fazer algumas mexidas. Acho que o Eduardo deve sair. Descansar um pouco. Às vezes você acha que tem um time só de titular, não. Você tem um elenco. Bota esse elenco com a rodada. Às vezes você vai entrar com um elenco de time mesclado e vai render mais do que esse time que está jogando já há um bom tempo aí, estourando alguns jogadores. Valeu, pessoal. Galera Alvinegra. Cachorrado Alvinegra. Segue a gente no Instagram, no YouTube. Hoje o pós-jogo foi rapidinho devido ao horário. Vamos. Não esqueçam de seguir a gente. Dê o like. E vamos em frente. Temos mais jogo domingo. Temos pré-jogo. Sigam a gente no Instagram e no YouTube. Um abraço. Valeu, galera. E aí estamos encerrando aqui hoje mais uma partida. Cachorrado Alvinegra cobrindo aqui mais um evento. Estamos aqui na saída. Vou te apoiar até o final, cachorrão. O nosso cão sênior. Cão sênior. Cão sênior. Cão sênior. Cão sênior. Vou te apoiar até o final. É isso aí, galera. Vamos partir para os próximos jogos. Cachorrado Alvinegra aqui presente no Nilton Santos. Fala, Mauro. Fala, Mauro. Quais são as últimas considerações aqui para o nosso programa? Cara, foi um dia maravilhoso, né? Pô, faltou uma vitória mesmo. Foi tudo bacana. Chegamos aqui. O pessoal curtiu pra caramba a gente. Fechou com a gente em todos os momentos. Falou da Cachorrado o tempo inteiro. E... Para, cara, se Deus quiser, o domingo está aqui de volta. Voltar essa cachorrada para flotir de novo, entendeu? Até de novo. A cachorrada vai latir. Vai latir. A cachorrada vai vibrar. Se 0 a 0 não vai espantar não, velho. Vai vibrar. Se 0 a 0 não vai espantar mesmo, meu daqui. Aí, Mauro, está quase na hora, né? Falar isso, hein? Você mudou o visual, o look, né? Eu acho que está rolando. Vai rolar um parabéns aí. Parabéns. Bravo, sim. Eu nasci, eu nasci. Eu nasci 15 para as 4. Eu só faço aniversário 15 para as 4 já, mano. Dá amanhã? Não, 13. Amanhã só a Fernanda vai mais ter palco. É, só a Fernanda mesmo. Valeu, valeu. Valeu, galera. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Mãe de boa para a Cachê. Valeu, valeu. Valeu, galera. Permissão perfeita, velho. Valeu, moleque. Valeu. Um abraço. E vamos despedindo aqui da galera, ó, o nosso fogão maravilhoso. E vamos nessa, fogão. Boa noite, galera.